Antes de começar o vídeo, deixa eu dar logo um aviso aqui Se você é o tipo da mulher que gosta muito do oba-oba da vida Que você gosta de frequentar motéis, de sair com um homem hoje, sair com outra manhã De abrir a webcam aqui e abrir as pernas e mostrar até o útero Vaza! Porque esse vídeo não é pra você, tá? Depois não esteja como em mimir nos comentários Aviso o dado! Olá pessoas! Como é que vocês estão? Meninos e meninas que me dão a honra da sua presença aqui no canal Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou Nadia Araújo E estou aqui para trocar algumas ideias sobre relacionamento virtual Entre as brasileiras e os boy magia lá do oriente Meninas e meninos, eu tô dando uma passadinha aqui, acredito que rápida E eu quero falar aqui com vocês Ultimamente eu tenho recebido muitos e-mails A maioria de meninas contando dos seus causos lá com os boy magia E muitas, mas é muitas delas, falam o quê? Eu estava conversando com ele e aí ele me pediu uma foto só de calcinha, eu mandei Ou então assim Ah, eu estava conversando com ele e ele me disse, ai mandou uma foto quente, aí eu mandei Ou então ainda Ah, ele pediu que eu mostrasse somente os meus seios pra ele, eram só os seios Que besteira, né? Você mostra os seios? Eu mostrei Ou então A gente começou a conversar e eu vi que poderia confiar nele e nós fazemos sexo virtual Ou então, as más rasgadas ainda, que falam assim Ah não, eu já ligo a câmera aqui com as pernas abertas Minha gente, eu tenho recebido muitos e-mails nesse estilo aí E eu tenho ficado pensativa com essas mulheres Porque meninas, me escutem Fechem as pernas Pelo amor de Deus Não abram as pernas Para o homem árabe Eu estou falando do homem árabe porque é o foco aqui do canal Mas isso serve para qualquer homem Que não seja o teu marido É Isso parece meio arcaico Isso parece meio careta Parece meio conversa de vovózinha, de tataravózinha Tá, parece Mas meninas, quanto mais pernas fechadas vocês mantiverem Mais paz de espírito vocês terão A gente precisa ter aqui no juízo Que a gente vive em um mundo machista Até aqui no Brasil, que é coisa tão escancarada, né? Que é coisa que é tão banda voou Mas até aqui no Brasil Ainda existe o machismo O homem, ele pode fazer o que ele fizer Ele pode pintar o 7, desenhar o 8 Recortar o 9 Printar o 10 Ele pode fazer a bexiga toda Ele vai continuar sendo homem Se você mulher, se eu mulher Pensar em fazer alguma coisa A gente vai ser a... Só se pensar Pensou em fazer? Tu já é a... Se tu fizer, acabou Tu é a rainha do cabaré todo Mesmo que você não seja Mas não adianta A sociedade vai te olhar desse jeito Não adianta Em relação ao mundo árabe Vamos sair do Brasil Vamos para o mundo árabe Meninas Meninas Em nome de Jesus Para quem é católico Ou protestante Acredita em Jesus Em nome de Allah Para quem for muçulmano E acredita no minha Allah Em nome de Malmé Em nome de Yeshua Para quem é judeu Em nome de Hare Krishna Para quem é... Em nome de minha gente Em nome do que vocês acreditam Fechem a bexiga Dessas pernas de vocês Porque vocês podem até Estar com a carência lá em cima Vocês podem até Não ser a... Tá? Porque eu Isso é eu Tá? Eu Nadia Araújo A minha concepção Tem aquele grupo de mulher Que é... É vadia Ela não está nem aí Ela sai com um hoje Sai com um amanhã Sai com um depois E ela não está nem aí Ela não quer nada sério com a vida Ela quer... Que engana mesmo Então tem o grupo das vadias Mas tem um grupo Daquelas mulheres Que não são vadias Tem um grupo das mulheres Que acreditam demais nos homens Certo? E aqui nesse mundo virtual Parece que está chovendo Eu não sei que bexiga é isso não Tem algum psicólogo Algum psiquiatra Algum antropólogo aí Que possa me explicar O que é que acontece Na cabeça Dessas criaturas Porque minha gente O negócio está ultrapassando Está ultrapassando O limite Da razão Eu fiquei besta No caso de uma brasileira Falando sobre essa questão De sexo virtual Com os caras lá Com os caras lá Da Zarabia E assim Sem cerimônia nenhuma Ah, eu faço sexo virtual Com o meu Habib Eu já abro a câmera Com as pernas abertas Minha gente Pelo amor de Deus Vamos parar Que está feio Está feio Primeiro Vocês têm que entender Uma coisa Eu já falei isso Em vários vídeos Já está ficando chato Um homem Um homem Em qualquer Planeta Não Em qualquer local Do planeta Terra Um homem de caráter Ele não Vai Propor Nada Sexual Fora de um casamento Ele não vai E principalmente Se esse homem Estiver no mundo Muçulmano No mundo árabe Porque é isso Que ensina a cultura Eles nasceram Cresceram E foram criados Em uma cultura Que ensina Que sexo Só é Para depois Do casamento Se ocorre um sexo Antes do casamento A mulher Não vale Nada Ele vai continuar Sendo homem Mas essa mulher Não vai valer nada Será que é tão difícil Para vocês Entenderem isso Vocês não podem Se relacionar Com o cara Do mundo árabe Do mundo oriental Daquelas bordas De lá Com a cabecinha Na cultura brasileira Não Porque não vai funcionar Eu fico Para morrer aqui Quando me aparece Uma Que fala assim Não Mas eu confio nele Ele me passa Confiança Passa confiança Baseadinha Em que Minha gente Nessas quatro Paredes virtuais Aqui Onde tu abre as pernas Para o cara E o cara E o cara Te filma E depois Tu vai ser assunto De rodinha De amigo Ou tu vai Estar lá Em DVD Pirata Com uma atriz Pornô Se tu nem saber Minha menina Vocês precisam Parar com isso Quer namorar Virtualmente Vai Namora De repente Até dá certo Mas segue O negócio Direitinho Não vai partir Para esse negócio Do sexo Virtual Não Isso não dá certo E para quem Tem uns encontros Aqui no mundo Do mundo real Com esses caras Aí O cuidado É triplicado Eles vão chegar Com aquelas Belas palavras Porque eles são Experts nisso Eles vão chegar Dando aquela atenção Que toda mulher brasileira Sonha ter E a maioria Dos homens brasileiros Não dá Então esse homem árabe Ele vai chegar O galanteador Das galáxias Ele vai chegar Dando a atenção Que tu queres Até que ele tenha As tuas pernas abertas E depois disso Ele te dá um chute Na bunda E tu sobra Ele vai continuar Sendo homem E se brincar Vai ser mais homem ainda Porque te pegou Enquanto tu Fia Tu não vai falar nada Tá E eu Euzinha aqui Eu tenho empatia suficiente Pra separar Mulher vadia De mulher carente Eu consigo Separar Esses dois grupos Mas ainda Que exista Mulher vadia E mulher carente Pra sociedade É tudo vadia Não adianta Então Não adianta A mulherada Que é da uma De periquita Maravilha Independente E querer mudar A realidade Da cultura Onde a gente Onde a gente vive Não adianta Não 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 N-A-O-T-I-O Não Isso não funciona Será que vocês conseguem Entender isso? Eu vou repetir Eu vou repetir Eu vou repetir O homem árabe De respeito Não dá um centavo De valor Pra uma mulher Que entra em Assuntos sexuais Que vai pra cama Com ele Fora do casamento Se você quiser ir Você vá Agora não espere Que esse homem Vai te levar Pro cartório Depois Porque ele não vai não Ele vai dar um jeito De sumir da tua vida Tu vai ser só Mais uma diversão Mais uma mulher Descartável Pra ele Tá? Se ele quiser Algo sério Contigo Ele vai noivar Ele vai falar Com tua família Ele vai te dar Uma casa Vai fazer tudo Conforme a irmã da cultura Se não for isso Tchau Tchau Que valoriza Vocês precisam Entender Que vocês Não precisam De uma peste De uma cueca Do lado Pra ser feliz Não, minha gente A coisa Da mulher brasileira Tá saindo do controle Vocês precisam Ser seletivas Por mais carentes Que vocês estejam Por mais que vocês Queiram um homem Do lado Porque é bom Sim É bom ter alguém Pra dividir a vida É bom abraçar É bom beijar É bom dormir junto É bom estar junto Sim Mas é bom fazer tudo isso Com alguém que nos respeite Porque não vai valer a pena Duas horinhas de prazer E uma vida inteira desgraçada Com a sociedade em cima Te chamando de puta De quenga De vadia De vagabunda Vale a pena? Não Então pelo amor de Deus Parem desse negócio De estar atrás de homens Parem Parem Se valorizem Um dia que vocês Pararem com isso Essa palhaçada De ficar Esse monte de macho É Hoje eu tô Virada no Jiraya Esse monte de macho Árabe aí Eu não tô nem falando Do brasileiro Porque o brasileiro Já é outra história Já é outro contexto Acho que até pior Do que Mas enfim Vamos focar no lado Árabe da coisa Um dia que é a mulherada Um dia que é a mulherada Se valorizar Da mesma forma Que a maioria das mulheres Do mundo árabe Se valorizam A coisa muda Nós brasileiras Vamos deixar de ter A fama que a gente tem Lá fora Eu falei em um dos meus vídeos Aí Que a brasileira Não é conhecida lá fora Por ser a mais inteligente A mais trabalhadora A melhor mãe Não A brasileira é conhecida lá fora Por ser a mulher fácil A mulher que o homem faz assim Ela já tá assim Isso irrita Porque a gente sabe Que nem toda mulher brasileira Segue esse perfil Mas até que tu explique Que nem toda mulher brasileira Segue esse perfil Tu já tá no meio do cabaré Minha filha E sinceramente Fica aqui meu apelo Meninas Pelo amor de Deus Fechem a bexiga Dessas pernas E se valorizem Tá Vocês evitarão problemas Para as suas vidas Muito obrigada Para quem me acompanhou Até o final A gente se encontra lá Nos comentários E no próximo vídeo Tchau 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 Tchau